Olha aí ó, essa aqui vai falar de todas as Baita Avião aí de Mundo Novo que tem. Olha aí. Qual que é o nome da canção? Baita Avião. Baita Avião. Vamos lá. Lucas Prado e Alessandro. Olha que baita avião. Essa menina mexe com meu coração. Segura a perna aqui. Me envolvente, não quero nem saber, ser casado, ser patata, eu que me envolveu. Hoje em dia me fascina com os seus exércitos, a sua busca é melhor que a fome não é da paz. É um perigo essa atração, essa menina vai causar uma explosão. Olha que baita avião. Essa menina mexe com meu coração. Esse é o outro é a estrada, Alexandre. O que é a compra aí? Não precisa ficar em contato, jogar shows aí. Pode estar acessando a gente no Facebook também, né? Sim, claro. LPA, underline, dobra, arroba, educo.com. É só acessar o Lucas Prado, Alexandre, LPA. Lucas Prado, e Alexandre, LPA. Vai estar lá no Facebook. Já vai estar lá. LPA. Isso. Maravilha. E telefone? E telefone? Tem próprio contato? 65-997-108-820. 65-DDD-997-7-8-8-6. Bem, eu quero me despedir de você, agradecendo pelo seu carinho, pela sua companhia e pela sua audiência, deixando vocês aqui na companhia do Lucas Prado e do Alexandre. Tem nenhum problema aí? Escolhe a música aí, manda bem. Mandar um abraço aí para toda a cidade vizinha, Hora Novos aí também, Hora Ceará, Sapeira, São Pedro da Silva, São José do Povo. Isso, Galiléia. Tudo que está assistindo aí. Todos vocês aí presentes, vai lá, simbora. E quando bebe fica louca, 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 louca pra dançar E quando bebe fica louca, 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 não para de falar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar Ela trabalha, mas ela trabalha, mas ela sempre vai pegar Pra nada que você, toda certinha, vai interviver Mas quando chega na balada, só quer beber, beber, beber Enquanto pega e fica louca, 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 louca pra dançar Enquanto pega e fica louca, 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 não para de falar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu todo dia pra beijar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu todo dia pra beijar